E aí galera do Youtube, eu sou o Robertão da rsfacas.com A gente abriu esse canal no Youtube para facilitar a vida do pessoal de um bocadinho de faca aqui Sobreviver salino, faca bruta, a gente anda mexendo com essas facas aqui Eu trouxe uma para apresentar para vocês, uma faca que a gente mexe com ela aqui Ela é uma réplica da faca BK2, entendeu? Uma réplica da BK2, ela tem um centímetro de espessura, entendeu? Um centímetro de espessura, o tamanho dela, ó, grande, a faca é grande Atrás tem o, com o seu martelo, para bater prego Aço 5160, é uma faca bruta de trabalho pesado galera Essa faca vem acompanhada com uma bainha de sola bovina, ó, para uso interno Você usa ela por dentro da calça e eu forrei ela com lona Para poder o sal da sola não entrar em contato com a lâmina Uma faca que pesa quase um quilo, entendeu? Essa faca vai estar à venda na loja, nessa semana agora E você pode comprar também pelo telefone 85-9988-7767 Esse telefone é a datinha, ele tem zap Quem se interessar pela faca, ó, tá aí galera, rsfacas.com A gente vai começar a botar no canal, a gente vai começar a ativar o canal E colocar algumas coisas para vocês que gostam de sobrevivencialismo E terem acesso a comprar essas facas mais brutas, viu galera? Valeu!